O caminho da busca por sucesso é um caminho solitário. Por que solitário? Porque não tem como fazer sucesso utilizando plenamente, totalmente, o modelo de outras pessoas. Quando nós buscamos o nosso caminho de sucesso, é um caminho pessoal, individual e intransferível. Assim como senhas de banco. Você pode aprender com a experiência de um, com a experiência de outro, com o que você viu ali e com o que você viu acolá. Mas o seu caminho de sucesso é um caminho único. Ele pode até pegar esses elementos externos. O que você vê é algo que nunca ninguém viu. A estrada que você vai percorrer é uma estrada completamente nova. As dicas, as técnicas, os caminhos, as ferramentas que você usará estarão totalmente personalizadas ao jeito que você é. Então, um caminho de sucesso é um caminho de um criador, de alguém que olha para dentro e enxerga aquilo que seria o ideal de sucesso. É um caminho de alguém que olha para dentro e percebe, tem a intuição, tem o tino, tem o sentimento de como seria a melhor forma de realizar este ou aquele caminho. Então, é importante que você entenda que quando você começa a olhar para o sucesso do outro e você quiser copiar o sucesso do outro, ou você não vai ser feliz quando conquistar o mesmo sucesso que o outro conquistou, ou você jamais conseguirá. É muito comum algumas pessoas projetarem sonhos que são de outras pessoas. E aí, quando conquistam esses sonhos, não se encontram num estado de felicidade. Tem coisa errada por aí. Porque se era meu sonho quando eu conquistei, por que eu não fiquei feliz? Porque esse sonho não foi projetado pelo seu eu interior, pela sua alma, pela sua essência. O caminho da conquista de sucesso é um caminho único, é um caminho pessoal criado pela sua alma e completamente, completamente personalizado àquilo que você é em essência. Então, aprenda a não copiar caminhos. Entenda que aprender com o exemplo dos outros pode ser muito importante, pode encurtar o seu caminho. Mas, no final das contas, será sempre você que determinar o seu jeito próprio de conquistar o seu sucesso. Acima de tudo, criatividade, visão interior, acreditar nas ideias, elaborar um plano de ação para que essas ideias aconteçam, para que elas sejam manifestadas no plano físico. Analise toda a sua vida e veja que as grandes coisas que você fez surgiram de ideias que você teve antes das outras pessoas. De crenças que você desenvolveu, crenças positivas, que fizeram bem naquela visão. É continuar nesse sentido. Enxergando a vida com os olhos da sua alma, acreditando naquilo que a sua alma pede, que a sua essência pede, e construindo o seu caminho próprio de sucesso. Ouvir as pessoas, respeitar os demais e trabalhar em sociedade é louvável. Mas, a voz interna que deve mandar, é a voz interna que deve dar a você o caminho a seguir. É a sua bússola. Acredite nela. É ela que é o gerente geral do seu processo de conquista de sucesso e de prosperidade.